Nesse dia tão importante, eu quero deixar aqui meu abraço a todas as mães de São Félix do Xingu e dizer a todas elas que a minha responsabilidade hoje como mãe e sendo a gestora deste município é dizer para vocês, mães, que eu serei responsável em todos os meus atos para que a vida de vocês, cada dia, possa melhorar mais dizer para vocês, mães, que eu estou aqui para sentir as mesmas dores que vocês sentem mas não sentir as dores e deixar passar desapercebida mas voltar a resolver pelas questões que fazem vocês sentidores a dor de a perca de um filho, a dor de ver o sofrimento da família às vezes passar falta de alguma coisa a dor que uma mãe tem quando perde um filho para a droga a dor que uma mãe tem quando perde uma filha para a prostituição esta dor que nós carregamos junto com todas as mães e com certeza buscar solução para que todas essas mães tenham uma vida digna junto com as suas famílias e nós, eu tenho certeza que é o mesmo pensamento do nosso vice-prefeito, doutor Rinaldo e dizer a todos vocês, um feliz dia das mães eu tenho certeza que esse dia, para mim, é o melhor dia da minha vida é o dia que eu posso abraçar as minhas mães de verdade a minha mãe, que quando eu nasci, me colocou neste mundo para ajudar a cuidar de vocês Mães de São Pedro, desculpa